Oi papis, tudo bem? Hoje vou jogar Corder, mas vai ter um desafio, por isso que eu tô com essa skin. Se cair ou morrer, coloca um item mais louco! E ainda já entrando seu like, like, like papi, yeah! E se inscreve no canal, não é só inscrito, então vamos pro vídeo! Então se eu cair ou morrer, vou colocar um item maluco. Por isso que eu tô com essa skin vazia, porque quando eu for colocar, vai ficar com esse item, né? Beleza. E o Corder, eu acho que eu vou morrer bastante. Por quê? Porque ele é impossível! Não, eu quase não chego no final. Pra chegar uma vez no final, eu tive que treinar, tipo, muito, muito, muito mesmo. Ah, uuuh, 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 uuuh. Mas aí depois eu vou pegando o jeito até. Eu tô animada pra ver se eu vou chegar, hein? Hum, ah! E morreu! Morri! Então vamos colocar o primeiro item maluco! Eita, Pops, já coloquei meu primeiro item maluco! Que é um capacete, né, de robô. Bem esquisito, bem maluco mesmo. Então bora lá. Todo mundo deve estar sem gente. Quem que é ela? Tá sem skin e tá com um capacete de robô estranho aqui. Parece um... Olhando de cima, parece uma banana. É, na verdade, mais ou menos. São umas coisas meio aleatórias aqui, não parece uma banana, não. É, realmente. Uuuh! 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 Tô desesperado aqui. Na verdade, eu não sei se eu quero morrer ou não, porque eu tô animada pra ver como vai ficar esse skin no final do vídeo, hein? Uuuh! Uuuh! Vai! Parabéns pra mim mesma, né, gente? Parabéns! Mas então bora colocar o segundo item! Então, Pops, coloquei... Meu segundo item, maluco! E esse rosto lindo e maravilhoso! Perfeito e lindo! Melhor rosto do Roblox! É claro! E bora passar o Corder! Com essa skin malucona aqui! Bem esquisita, mas bora! Gente! Gente! Que absurdo! Não! Não! Mas vamos pro próximo item maluco! Então, Pops, voltei aqui! Coloquei meu item maluco, que é um cabelo com miçanguinhas coloridas nas pontas, combinando muito com o meu lindo rosto, meu lindo capacete eletrônico. Então bora lá! Só lindo, perfeito, passando corda, maravilhosa, espetacular, com esse rosto, com esse capacete que não dá pra entender nada, com o cabelo com miçanga colorida, com o cabelo desconhecido que eu nunca tinha ouvido falar. Mas vai! Porque é item maluco, então vale! Porque o tema é, se eu morrer, coloca um item maluco. Então esse é maluco? É! Vale! Então vale! Ui! Ui! Ó, minha cabeça é linda e perfeita ali em cima, na frente! Ui! Ui! Agora que eu lembrei que esse capacete é do... é de uma skin do Lixo Robô. Lixo Robô, gente. Tô usando o capacete do Lixo Robô. Lindo! O melhor capacete que você pode usar no Roblox. Se você quer fazer uma skin maluca, pega esse skin, olha. Lindo! Lindo! Nossa, eu tô quase! Ai! Abre! 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 Tô, papo! Voltei aqui! Com mais o item. E... É uma asa de papel! Gente... Uma asa de papel. Ainda bem que, ó... Ela passa e não pega o laser, senão, né? Seria um sofrimento total. Não ia nem dar pra passar. Ó, ó, tadinha dasa de papel É um papel Papel crepão Ele não rasga Tudo bom Papel crepão Existe papel crepão? Existe, né? Tá, eu tô falando umas coisas aqui Não sei nem se existe Ok A minha skin tá ficando maluca Então eu tô ficando maluca mesmo Com esse skin Tá me deixando maluca Igual ela É verdade Tô falando ela e skin, tá bom, gente? Ai Ai Gente, eu não entendo O que eu tenho com o marrom Que eu sempre morro na mão Minha cara de suspeito Então vamos para o próximo item E então, Pops Voltei aqui Com minha linda camiseta Eu sou tão perfeita Que tem até ouro na minha camiseta Ela é verde Muito perfeita É misturado com prata Misturado com folha Misturado com galhos Sou muito linda Sou muito perfeita E sou muito natureza Sabe? Minha blusa é inteira de natureza Tô me sentindo Um pássaro com essa asa Um pássaro desenhista Porque tem papel na asa Muito legal Tô sentindo que eu vou chegar Com essa asa Tô sentindo que eu vou chegar Com essa asa Tô me sentindo um pássaro Vou voar até o final Nossa, gente Tô ficando doida Estou ficando Esquerida Estou ficando doida Na skin Até na vida real mesmo Com essa skin Não Então vamos Para o próximo item E então, Pops Voltei aqui com vocês Que coloquei Que eu gostaria de ter aqui Eu até coloquei Minha caça de pijama E minha pantufa O que que eu tenho que fazer Aqui? Vá, vá, vá Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá 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 Onde eu tenho que ir? Ah, tá O bloco vai vir até mim Olha a minha cabeça ali, gente O moço mal chique ali na frente Do nada vem a minha cabeça Com esse rosto Esse capacete Esse cabelo E essa asa Lida Gente O moço morreu Tô viva Tô passando bem Tô passando bem Então Então tá bom Ai E se você assiste meu canal E não é inscrito Se inscreva E ativem o sininho das notificações Para não perderem nenhum vídeo Aqui que ele morreu Ó Esquema louca Pronto Tá Tudá Esquema louca Pronto Eu tô na última Respira Para um pouquinho Falta cinco minutos Para acabar o tempo Você tá na última Cheguei 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 Obrigado.